Dá dois passos pra andar, o baile já tá lotado e ela quer rebolar Aperta o play que nós rebolamos Tão rebola no caralho 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 Vai ter uma onda forte Tô vendo o macaco É tudo uma gestão, não vem um interesseiro Te deixa forte Te deixa forte Deixa novo Vou,entro,entro,entro,entro,entro,entro,entro Vou tirar Vou tirar a sua virgindade Vou tirar Eu me amarro de novinho Tentando pra você safar Dá uma caralho bandida É só meu dinheiro mesmo Agredi com, agredi com força Minha piroca na tua puça Agredi com força Minha piroca na tua puça Vem daquele jeito, que eu sei que tu representa Trazem cento e sessenta Na piroca depois tu seca Na piroca, Niga, 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 Niga Ha... ha Ha... ha... por aí só você desesperava, né?! Que legal, é?! Filho... Ega, 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 e Legenda Adriana Zanotto